Foram definidas hoje novas regras de supervisão do programa Universidade para Todos. De acordo com a medida, a fiscalização será feita constantemente a partir do cruzamento de dados de cadastros oficiais e do sistema informatizado do ProUni. A supervisão pode ocorrer também com base em denúncias de irregularidades encaminhadas ao Ministério da Educação. Caso existam falhas, o estudante pode ter a bolsa cancelada. O programa foi criado em 2004 e concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de educação superior. Para mais informações, você pode acessar o site do ProUni.